De volta com Viver Bem, é hora de informação. De hoje até o próximo dia 25, o DETRAN de Mato Grosso do Sul realiza a Semana Nacional do Trânsito e este ano o tema é a velocidade. A meta é conscientizar jovens de 18 a 25 anos sobre os riscos de acidentes que eles estão expostos no trânsito, não apenas eles, mas também a todo mundo. Entre as diversas ações serão realizadas Blitz Educativa das 8 da manhã às 5 da tarde, nos pontos mais movimentados de Campo Grande. Ainda durante o mês de setembro, o DETRAN promove encontros pedagógicos, palestras e visitas com a cidade escola de trânsito DETRANzinho em 10 municípios do interior do estado. Três Lagoas, Mundo Novo, Eldorado, Naviraí, Dourados, Nova Andradina e Vinhema, Bodoquena, Ponta Porã e Amambai. Mais informações podem ser obtidas no site www.detran.ms.gov.br. Então é bom todo mundo discutir esse assunto, participar, porque realmente o trânsito é de todos, né? E a gente tem que se envolver. E por falar em envolvimento, doutor Sérgio Arfucho, eu tenho aqui muitas participações, pessoal telefonando, participando, falando sobre a questão das drogas, a questão desse controle sobre os jovens. Mas antes da gente retomar esse assunto, a nossa equipe preparou uma reportagem que fala justamente da inconsequência dos jovens que resultam em grandes tragédias. Você vai ver o depoimento da Laís, que é mãe do Victor Gabriel de apenas um aninho. Ele perdeu o pai, vítima de uma violência no trânsito, que foi notícia e ainda continua repercutindo. Vamos ver. Laís é viúva de Davi Del Valle Antunes, de 31 anos. Ele morreu atropelado na madrugada do dia 31 de maio, quando voltava do trabalho. A moto em que ele estava foi atingida pelo carro de Richard Ildivan Gomi de Lima, de 21 anos. Que tipo de estudante é esse? Que tipo de advogado que ele vai ser? Ele vai crescer inconsequente? Davi deixou um filho de um aninho, Victor Gabriel. Ele vê a foto, ele abraça, ele beija a foto, ele mostra com o dedinho, ele escuta o barulho de qualquer moto que está passando na rua, ele acha que é o pai que está chegando. Para ela, os jovens estão cientes das consequências de seus atos e que os pais também têm uma parcela de culpa em casos como este. Eu não sei se a justiça que está falhando muito ou é a família que está ajudando essas pessoas a continuar sendo irresponsável. Pergunta da Laís. É a justiça que ajuda a aumentar essas estatísticas ou a família que também está sendo responsável? Doutor Sérgio Afuchi, a gente já falou no bloco anterior da questão da família, agora eu lhe pergunto seguinte, o rapaz que atropelou e matou esse segurança, que estava parado às 3, 4 horas da manhã no semáforo, isso aconteceu em frente ao shopping Campo Grande, ele respeitou o sinal 4 horas da manhã, estava voltando para casa e morreu por isso. Veio o jovem a uma velocidade absurda, não o viu e a gente viu ali nas fotos o registro das câmeras de monitoramento de trânsito, ele sendo jogado para cima, morreu e o rapaz estava assim alcoolizado, enfim. O que é feito desses assassinos no trânsito? O homicídio culposo recebeu as benesses das chamadas penalidades de pequenas causas. E como tal, eles tratam como delitos de pequeno potencial ofensivo, matar. E a resposta é uma cesta básica. E quando muito, quem sabe, um curso de orientação. A banalização da vida é, sem dúvida alguma, uma orientação que a justiça pode alterar, mas eu não tenho visto isso acontecer. Talvez para evitar as superrotações carcerárias, nós temos uma linha ideológica do direito, chamada garantismo, que prioriza o indivíduo em detrimento da sociedade. Por exemplo, no que diz respeito à orientação. Para a pessoa ser condenada, apesar do Ministério Público ter denunciado por homicídio doloso, é preciso que se, por abuso do álcool, é preciso que se contenha no sangue uma quantidade mínima. 0,6 decigramas está em lei. E para provar isso é só através do bafômetro ou, então, o exame hematológico. O bafômetro que a pessoa pode ou não se deixar fazer. E aí, para não produzir prova contra si próprio, então a justiça, o ordenamento jurídico brasileiro, diz que ninguém pode soprar o bafômetro. Então, quer dizer, ele não sopra o bafômetro, o etilômetro, e nem fornece material hematológico, sangue, não tem prova. Apesar de alguns juízes condenar uma pessoa assim, os tribunais reformam, porque ele quer um documento registrado onde a quantidade de álcool no sangue corresponda aquilo que a lei exige. Então, há uma reforma do Código Penal, agora há uma proposta de se mudar esse elemento. Mas, infelizmente, nós temos uma legislação absurdamente protecionista e a interpretação judiciária também. Veja que, juntamente com essa questão de drogas, o Superior Tribunal de Justiça, a semana passada, sumulou a Súmula 492, que diz que adolescente traficante, seja qual for a quantidade da droga, ele pode estar com 10 quilos de cocaína, ele não vai ser internado na primeira vez. Tem que ser na terceira? Não, ele tem que ser reincidente. O juiz tem que condená-lo a ato infracional por tráfico e só na outra, quem sabe, ele possa ser, assim, internado. Justamente sobre esse assunto, a questão das drogas, é que a gente vai entrar agora. O que fazer? Nós vamos acompanhar o depoimento de uma mãe que está vivendo uma situação que ninguém gostaria de passar pelo que ela está passando. Vamos ouvir? Há 10 anos, essa mulher que prefere não se identificar vive um drama que nenhuma mãe ou pai gostaria de passar, o de ter um filho dependente químico. Ela conta que o primeiro contato dele com o mundo das drogas foi aos 12 anos. Quando chegou aos 17, auge da adolescência, já era mais difícil ainda de ser controlado pela família. Você vê uma agressividade excessiva, que não era normal. Eles ficam um pouco, assim, desleixados também, não se cuidam mais com... Se cuidavam antes, consigo mesmo. E, assim, ele acabou ficando também com o problema de rendimento escolar também baixo, que era num nível bom. Acabou ficando decaindo, né? O rendimento escolar. Então, essa somatória, a gente acaba percebendo que alguma coisa não está normal, né? Havia dado uma boa educação, uma boa escola, orientado, tudo. Mas isso não é, assim, o primordial. Porque se o filho sai do portão para fora, são muitas coisas para corromperem, né? E eles não têm maturidade para lidar com todo esse tipo de situação e acaba sendo envolvido, né? Por toda essa dinâmica agora que a gente vê aí nos jornais, né? De várias situações. Você fica com vergonha, porque fala, eu falhei, né? Onde que eu falei, né? E a gente fica mesmo sem chão. Hoje, o filho dela está com 27 anos e ainda luta contra o vício. Ele e a esposa, que também é dependente química, esperam o início de mais um ciclo do tratamento. É uma batalha difícil e constante, mas que nunca deve ser dada por vencida. Tem que, né, tomar a rédea da situação e ir para um grupo de alta e mútua ajuda, se não tem, né, assim, aquela firmeza, né? Não desanimar do seu filho, não desista do seu filho e vá aprender como lidar com o seu filho. É, justamente, acho que é esse o segredo, a grande batalha de pais e mães. É não desistir dos filhos, né, doutor Sérgio? Eu tenho aqui uma pergunta da Elenir Borges, ela é do bairro Santo Antônio. O que ela faz com relação a um filho? Ela tem um filho que já foi preso, parece que é dependente químico também. O que ela, qual a opinião do promotor sobre as drogas? Só reforçando, doutor Sérgio Afuchi, é presidente do Conselho Estadual Antidrogas, está indo amanhã para Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, da palestra lá, né, doutor Sérgio? É uma reunião com todos os presidentes e a Senad. Da Senad. E fala sobre o crack, que está, é uma praga, o Brasil é o? É o campeão do mundo de consumo. O campeão do mundo de consumo de crack. Com relação às drogas que envolvem crack, cocaína, maconha, enfim, tudo, álcool, que é droga, é lícito, mas é droga. Qual a sua opinião com relação às mães e pais que estão enfrentando esse problema? Especialmente... Quem deve procurar em primeiro lugar? A Elenir. Dona Elenir, a senhora deve procurar a 27ª provodotoria se o teu filho for um adolescente e nós estaremos encaminhando, através do Conselho Tutelar, ao Hospital Regional para uma desintoxicação involuntária. Se ele concordar, melhor ainda. Se não, basta que a senhora queira e ele será encaminhado. E aí estaremos contando com a equipe de psiquiatria do Hospital Regional para essa internação, a senhora deverá estar junto. E em seguida o encaminhamento para a continuidade da abstinência. Tem gente que não acha bom essa coisa de internar a força. Na sua opinião, tem que ser assim? Quem não concorda, leva pra casa. Por isso que eu gosto certo. Sabe, vou parar com essa hipocrisia. É hipocrisia mesmo. E principalmente, mais uma vez eu faço ressalvo, o Conselho Federal de Psicologia tem tentado influenciar os demais psicólogos do país nessa opinião. São uma corrente minoritária, eles acabaram com os hospitais psiquiátricos. Hoje, só quem tem dinheiro interno, porque 95% da população não tem condição de pagar uma clínica psiquiátrica para internação e desintoxicação. E eu não vejo resposta nenhuma do Conselho Federal. Agora, querem acabar com as comunidades terapêuticas. Também? Querem desarticular, querem desmontar as comunidades terapêuticas. E eles falam, ó, as comunidades terapêuticas são o manicômio da vez. Então tá, né? Em que país que eles vivem? Essa é a pergunta que a gente faz. Tem aqui a Mariane Cristina, do Conjunto Paraty, dizendo que o promotor Sérgio Arfucho fez uma palestra na escola dos filhos dela, na segunda, na escola Odair de Oliveira, e ela diz que ajudou muito os filhos e que mais palestras sejam feitas com relação a Mariane Cristina. Mariane, nós fizemos um trato ali na escola. 1.200 pais não foram lá para fazer palestra. Nós fizemos uma assembleia onde você foi orientada dos seus deveres como mãe, você e aqueles 1.200 pais. Palestra não vai resolver. Você precisa tomar as rédeas da sua casa, sabendo que você tem o respaldo da lei. E isso é que vai fazer com que a sua casa se mantenha. E numa situação de extrapolar, onde os seus filhos extrapolem, a promotoria está lá junto com a escola para resolver isso. Jardim das Perdizes, a Rosilene quer saber se o adolescente tem o direito de bater na mãe. Manda para onde, doutor Sérgio? Esse adolescente, primeiro, chegou a ponto de bater na mãe, é porque ele já batia quando era criança. Então, se você não controlar teu filho desde cedo, desde pequeno, e aí é onde eu digo que a palmada é terapêutica, é extremamente pedagógica, porque no caso de rebeldia e desse tipo de coisa, você vai dizer, ah, mas a violência que gera violência. Eu desafio os 90% de famílias que compareçam, que tiveram seus filhos disciplinados nesse momento, que teve alguém que ousadia de levantar a mão. Quem bate em mãe é quem sempre teve o que quis, e um dia ela diz não. Esse bate. E esse aí é caso de promotoria. Eu faço questão de lidar com adolescentes que levantem a mão para um pai ou para uma mãe, eu vou agir com o rigor que eu puder. Porque se alguém bate na mãe, vai fazer o que com os outros? Pensa como é que vai ser o relacionamento em sociedade. Daqui a pouquinho você vai conhecer uma família que serve de exemplo, o diálogo com os pais e as regras que fazem parte do dia a dia de duas adolescentes da casa. Não saia daí, a gente volta já já. Tchau, tchau.